Eu vou me audiodescrever, eu sou uma mulher com cabelo mais ou menos pelo ombro, cabelo louro, assim, olhos azuis, estou de óculos, enfim, mas o mais importante, hoje eu estou com a camiseta também do PT. Bom, gente, eu estou super honrada de ser convidada para participar aqui do curso, do processo e da formação de comunicação política do PT. Eu sou, atualmente, Secretária Nacional de Formação e Educação Política, a gente trabalha com Nova Primavera, trabalha com vários programas de educação política, mas tem uma coisa que a gente chama no PT, que é o Sistema Nacional de Formação e Educação Política, que é a educação e formação política, num partido como o nosso, tem que ser permanente. Não é nem só para o período eleitoral, nem só para um movimento ou para outro, tudo se mistura. E no nosso partido, inspirado pela filosofia e pela pedagogia do Paulo Freire e de tantos pesquisadores, pedagogos, pedagogas, filósofos, intelectuais, orgânicos da vida do povo, que trata a educação popular como matriz da nossa formação, a palavra é exercida por todas e todos nós igualmente. Então, nós exercemos o seguinte conceito, aprendemos juntos, juntas, exploramos o mundo, compreendemos o mundo. Há os facilitadores, aqueles que têm uma vivência, compartilham, mas aqui todo mundo tem saberes para compartilhar. E é isso um pouco que eu vou compartilhar com vocês hoje, que eu estou me sentindo super feliz de fazer, espero contribuir. Bom, primeiro que este curso aqui é de comunicação política. Então, eu sou um aprendiz sempre, porque a comunicação está vinculada a várias questões que nos trazem e desafiam, inclusive com novas tecnologias. Mas há algo que na comunicação é insuperável, que é o contato, é a vivência em comum. E para isso, a gente tem que saber quais são os nossos objetivos. Quem nós somos? Nós somos um partido da classe trabalhadora. E este partido da classe trabalhadora, que foi formado naquela foto inicial, com vários homens na foto, assumiu desde muito cedo, desde a sua fundação, que seria também um partido de luta e emancipação contra toda a opressão. E é por isso que o PT, na sua gênese, carrega a dimensão emancipatória das mulheres, dos negros e negras e de todos os movimentos e causas do Brasil. Não vou citar uma ou outra, porque todas as causas libertárias e transformadoras estão com o PT, estão na nossa gênese. Há um aspecto sobre essas causas que também uma pessoa muito importante na história do PT, a Eliette Safiotti, ajudou a estabelecer, a estruturar, que é o reconhecimento de que há pelo menos três opressões que no Brasil, na história brasileira, se articulam de uma forma tão perversa que criam situações muito difíceis de serem superadas, se não numa dimensão política, organizativa, em que a gente realmente assuma conscientemente, de forma organizada, a causa da superação dessas opressões. Essas três opressões, ela cita como? A opressão de classe contra a classe operária, os trabalhadores e trabalhadoras, o mundo do trabalho. A opressão étnica, racial contra os negros e negras. E aqui também se mistura o tema do mundo do trabalho, porque no Brasil a origem do trabalho é a exploração máxima da escravização humana. Então, vejam que aqui tem um elemento de conexão entre a exploração racial e a violência contra a classe trabalhadora. E o terceiro aspecto, que às vezes fica tão invisível, mas que as mulheres são as verdadeiras protagonistas de oferecer luzes e visibilidade para essa causa, é a cultura do que chamamos patriarcado, que é uma estrutura de pensamento e cultural que organiza uma divisão sexual do trabalho, onde mulheres têm o mundo privado, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, tudo isso sob sua responsabilidade princípua. E os homens, o mundo público, o mundo da política, do poder, da propriedade. Isto é a estrutura colonial, a estrutura escravista do Brasil. E aí as hierarquias que isso foi produzindo, essas três opressões de classe, de gênero e raça, produziram opressões que definiram hierarquias, que definem, portanto, a condição do homem branco em relação a uma mulher negra como permeada por várias hierarquias no salário, na valorização social, em muitos, enfim, em tudo que existe em todos os espaços, na ocupação dos espaços públicos. Nós existimos como partido para romper essas opressões. E a primeira forma de romper as opressões, meu querido Robson Luiz, de Capão da Canoa, é estruturarmos aqui, Luiz Notari, claramente, de forma muito nítida, a consciência de que as opressões existem. E a comunicação é o caminho pelo qual nós precisamos fazer com que o nosso diálogo possa acontecer de uma forma a ser compreendido pelas pessoas. Eu estou falando num curso aqui, para pessoas que são parte da vida partidária. Mas será que no trabalho de base, esse discurso todo é colocado deste jeito? Então, eu quero dizer para vocês que eu acho que não. Que a gente tem que encontrar as nossas próprias ferramentas e palavras para dizer de um jeito simples os conceitos mais complexos, às vezes, mas que só são compreendidos se forem traduzidos também para a prática, para o cotidiano de vida das pessoas, nas lutas concretas das comunidades, onde nós, neste ano, nas eleições municipais, estaremos caminhando. Então, a história de luta das mulheres é sempre uma história de enfrentamento a essas opressões. E esta história passa por diferentes etapas. As mulheres estiveram na linha de frente contra a violência racial e o escravismo no Brasil. É reconhecido na história a participação das mulheres negras na luta contra a própria escravização dos seus corpos e a violência. A Baília tem histórias maravilhosas contadas sobre isto. O Rio de Janeiro as tem, mas em cada canto do Brasil. Nós encontraremos, portanto, na luta de cada momento histórico a presença das mulheres, ainda que a história oficial tenha se ocupado, e muito, de apagar a nossa participação. Os heróis, em geral, dos nomes de ruas, dos nomes de escola, de universidade, ou disso, daquilo, apagam a nossa presença como mulheres. E nós, mulheres, vamos fazendo uma luta também para institucionalmente enfrentarmos este apagamento e termos direito de ocupar estes espaços institucionais. O direito ao voto foi uma das lutas importantes. O voto feminino foi conquistado no Brasil em 1932, há 92 anos. Mas foram tantos os entraves políticos até ele entrar em prática de verdade que, eu digo para vocês, as dificuldades foram enormes. E figuras como cientistas, como Berta Lutz, se transformaram em mulheres que, para conseguirem ter sua produção na ciência, ela era física, por exemplo, ao lado de muitas outras mulheres, tiveram que lutar pelo direito não só ao voto, mas à escola, à educação, ao direito de trabalhar no ambiente externo. As primeiras profissões que nós ocupamos como mulheres são justamente o magistério e a enfermagem como uma extensão do cuidado da casa. E até a década de 60, pelo menos, as mulheres precisavam de uma espécie de carta de autorização de pais e maridos para trabalharem fora do ambiente familiar. Porque trabalhar, sempre trabalhamos. A questão é trabalhar em vários ambientes que não o da residência, que não o da casa. Em 1933, foi eleita a primeira deputada federal, ela, depois a Carlota Pereira de Queiroz, depois a própria sufragista, Berta Lutz. Houve uma lacuna de décadas de reconhecimento da participação das mulheres no ambiente legislativo. E na Assembleia Nacional Constituinte, vamos nos orgulhar muito, nós temos lá a imagem de uma maravilhosa Benedita da Silva, a inaugurar a presença das mulheres negras e sempre, em cada momento, ela, pelo PT, representando esta trajetória transformadora. Então, a Benedita foi eleita em 1986 como Constituinte, em uma bancada de 26 mulheres, em um congresso constituinte de mais de 600 senadores e deputados federais e 26 mulheres no meio deste parlamento, que se chamou publicamente de lobby do batom. A Constituição de 88 tem grande importância para nós, como mulheres, porque ela é, pela primeira vez, politicamente, ela é a norma legal que constituiu, que definiu a igualdade entre homens e mulheres. É só em 88, gente, que homens e mulheres passam a ser iguais perante a lei, perante a Constituição brasileira. Agora, a história de luta das mulheres na ditadura é um capítulo à parte. Aí tem Dilma, aí tem a resistência de Margarida Maria Alves, que foi assassinada na porta da sua casa, cujo crime único de Margarida foi ter, no período de ditadura, sindicalizado trabalhadoras e trabalhadores do campo. Foi este o crime onde o Algoz encomendou a morte, julgou, a condenou, a mandou matar. O crime de Dilma, de Eleonora Meniguti, de tantas outras qual foi? Nenhum. Lutadoras pela democracia, defensoras do nosso povo, das próprias mulheres. O período da ditadura é um período muito fértil da presença da luta das mulheres, porque a ditadura, por um lado, abafava a voz, prendia, torturava e fazia desaparecer. Por outro lado, naquele mesmo período, a resistência de 68 em diante, se deu por vários caminhos, politicamente na resistência, ou armada, ou por diferentes campos, mas também por uma cultura de liberdade do corpo, de liberdade sexual, uma cultura que permeava o mundo por direitos e reconhecimento de igualdade e direitos. O que a Constituinte veio a reconhecer em 88, desde 68, as mulheres lutavam nas praças, na década de 60, na década de 70, apesar da ditadura. Apesar da ditadura, as mulheres lutaram contra a ditadura de todos os tipos. É a opressão de todos os tipos. Política, econômica e interpessoal, desde dentro das nossas casas. Bom, toda esta luta fez com que, ao longo de toda a história do Brasil, desde 1933, nós tenhamos um total de apenas na história brasileira, desde 1933, quando a primeira mulher foi eleita deputada, nós só tivemos 328 deputadas federais no Brasil. e menos de uma mão compõe a história da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, gente, a democracia que nós falamos é muito frágil no Brasil. A democracia institucional é frágil. O PT quer abrir espaços nessa democracia institucional, neste ano, elegendo milhares de vereadoras. Nós já somos a maior bancada de deputadas federais. Hoje, o PT e a esquerda, e aí junto com o PCdoB, somos o maior número de deputadas entre todos os partidos. Você sabe que o PL, aquele partido horrível, tem, que é do inominável e inelegível, ele tem mais deputados no total que o PT. É triste reconhecer isso. Eles elegeram mais que nós. Mas, quando a gente olha nós mulheres, nós somos o dobro das mulheres que eles elegeram. Como mulheres, bancada de mulheres. Por quê? Porque o nosso trabalho, apesar dos setores fundamentalistas quererem muitas vezes, e isso é um elemento dessa campanha, os setores fundamentalistas começam o seu discurso pelas mulheres. Começam a falar normalmente pela forma com que eles acreditam que a mulher deva se apresentar, se comportar, ser. Eles oprimem as mulheres de todas as formas. Nós precisamos deixar muito claro que os nossos adversários, não só políticos, mas de classe, que estão em torno, que estiveram em torno da candidatura do inelegível e que estão hoje incensando tantas vezes a ex-primeira-dama como possível candidata, são setores que oprimem terrivelmente as mulheres, que destroem as famílias. Fizeram a destruição das famílias no momento que foram negacionistas e a cloroquina que eles divulgaram e distribuíram, levou quantas pessoas a mortes, quantas mães, quantos órfãos, quantas crianças, mais de 130 mil crianças no Brasil são órfãs pelo atraso da vacina. Então, esse discurso a favor da família, esse discurso de Deus, tudo isso que muitas vezes parece que é dito principalmente para nós mulheres, nós precisamos pensar e responder a seguinte questão, o que é importante realmente para as mulheres brasileiras e que devem participar do nosso programa neste ano? Quero dizer algumas coisas para vocês sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que convidar as mulheres das nossas cidades a participarem da elaboração do programa que nós vamos apresentar. Todo mundo tem que participar da elaboração dos nossos programas. A campanha não é uma campanha da gente para os outros. A nossa campanha com as mulheres e com as cidades tem que ser junto. Primeira questão que as candidaturas nossas têm que ter é vamos convidar a cidade a construir o programa. Ao convidar a cidade para construir o programa, vamos convidar de um modo especial as mulheres para diálogos específicos. porque mulher não gosta de falar só em reunião que está todo mundo. Mulher adora falar em reunião que nós estamos entre mulheres. A gente se sente bem, a gente fala sobre as coisas que às vezes, sabe, a história nos deixou intimidadas de falar diante das pessoas como um todo. Então é muito importante que as nossas companheiras deem o direito às mulheres de em alguns momentos estarmos entre nós e aí é sempre bom ter um chá, um bolo, uma pipoca, aqui no Rio Grande do Sul um chimarrão, sei lá, dividir, cada uma leva um prato, cada uma leva... A gente também é a gente que faz coisas com as nossas mãos. As mulheres gostam muito dessa coisa. Não há só um jeito de ser mulher. Há muitos e múltiplos jeitos de ser mulher em todas as idades. mas há algumas características que nós devemos também perceber que são da cultura e ao invés de trabalhar essas características como características da opressão, nós temos que trazer essas características como formas, como caminhos que também nos integrem. Nós gostamos sim da mesa farta. Nós gostamos sim de compartilhar. Nós gostamos de tomar café juntas. Nós gostamos de dividir um bolo. Nós gostamos de levar algo que se fez para compartilhar em uma roda de conversa. Nós gostamos de falar de assuntos diversos. Nós queremos falar da política, da novela, da série do Netflix. Nós queremos falar do preço da carne, do feijão, do óleo de soja que caiu já 23% no governo Lula. De que a gente voltou a comprar as coisas. A gente quer falar do emprego que conseguiu. A gente quer falar dos filhos, da oportunidade que a gente quer para um filho, para uma filha. De como a gente aprendeu alguma coisa com a filha da gente. Porque nós, mulheres, somos assim. A gente escuta tudo. O ouvido tem que dar perto. E os homens, nesse sentido, que estão aqui participando da aula, eu quero pedir que façam despertar essa disposição do feminino também no seu fazer política. que não tem a ver com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual. Tem a ver com características que eu vou dizer que são nossas, que são muito do feminino, que eu acho que pessoas como Lula carregam, pessoas muito importantes nas nossas vidas, nossos dirigentes, nossos companheiros, nossos militantes, têm que carregar, que é a capacidade de agregar, de ouvir. As mulheres são gregárias. Nós queremos ser amigas também. nós queremos sentir sinceridade, olhar no olho. Toda mulher é assim? Não. A gente enfrenta hoje um aspecto que é um problema que nós mesmas criamos. E nós do PT, homens e mulheres, sabe qual é o problema? Nós do PT lutamos por uma série de coisas. Lutamos para as mulheres serem puxadas para a política de um modo geral. A gente nunca trabalhou só para nós. Quando a gente trabalhou espaço para as mulheres na política, a gente sempre fez campanha lugar de mulher na política. A gente nunca disse lugar de mulher e tem que ser do PT é na política. Lugar de mulher é na política. Lugar de mulher é onde ela quiser, já avançamos. Nosso lugar é onde a gente decide. Tudo isso a gente foi estabelecendo. e aí nós somos, sim, se orgulhem disso, responsáveis por políticas afirmativas que definiram que tem que ter orçamento, tem uma cota do orçamento que vai direta para as mulheres, 30% do fundo público de campanha é para as mulheres. Se tivermos mais do que 30% de mulheres inscritas, o fundo sobe porque é proporcional ao número de mulheres que serão candidatas. O tempo de TV nunca menos do que o número proporcional de mulheres. Nós temos direito a um número de candidatas na chapa. Tudo isto foi conquistado e por nós na linha de frente. Agora, quando a gente conquistou tudo isso, abriu a porta também e eu acho que as mulheres de direita nos devem essa para elas também se elegerem dos seus partidos porque senão os partidos delas nem vão dar a vaga. Tanto é que muitas vezes nesses partidos que essa sopa de letrinha toda usam, porque poucos são os partidos no Brasil com continuidade. O PT é partido, o PC do B é partido, mas a esquerda tem outros partidos que estão se consolidando cada vez mais, o PSOL, o PDT é um partido já antigo, vem do tempo do Brizola, mas não é de direita, todo ano eles têm um nome diferente. Eu até já fiz um projeto de lei que é proibido mudar de nome, porque eu acho que essa coisa de mudar de nome é só para enganar. Mas o negócio dos partidos de direita é que todos os acusados de colocarem mulheres como laranja são da direita. No PT não tem nem laranja, nem abacaxi, nem mulher melão, nem nada disso. aqui ninguém é fruta, aqui nós temos cidadania, aqui nós temos igualdade. O nosso partido é o único do Brasil que 50% de todos os níveis de direção é das mulheres e nós somos presididos por uma mulher, Blaise Hoffman, e a única presidenta que o Brasil já teve, Dilma Rousseff, partido, do PT. Então, estão me ouvindo? ou sumiu aqui? Bom... Não, não, estão se ouvindo, está maravilhoso. Eu já vou indo para o meu final aqui. Essa coisa da vereança e da candidatura à prefeitura, vamos ter garra, vamos ter projeto, construir o programa com as mulheres, construir desde a base, caminhar, andar nas ruas, conversar com pequenos grupos, falar na internet, esse aqui é um curso de comunicação, vou dar um pitaco aqui, falar na internet aquilo que faz sentido na vida real. Se só é coisa de internet, né, faz menos sentido. A gente tem que conectar a internet do meu modo de ver aquilo que faça sentido na vida real. Vou dar um exemplo para vocês. na minha cidade, Porto Alegre, onde teve no estado do Rio Grande do Sul a privatização da energia elétrica, a CE, uma companhia histórica, foi privatizada, vendida e criaram, e vendida para tal Equatorial, que é uma péssima empresa, é pauta-luz todo dia. Todo dia. Eu gravei um vídeo dizendo que essa falta de luz não é normal, que a privatização levou a este resultado. Mas falei o seguinte, eu não gosto de jogo de empurra, posso até mandar o vídeo para vocês, eu não gosto de jogo de empurra, porque o prefeito, ao invés de ele fazer a parte dele, que é podar as árvores, cuidar dos postes e tal, ele diz, ah, isso é cunha poda a empresa, a empresa que tem que podar. Só que quando a empresa poda, ela decepa as árvores. E eu sou pelas árvores, porque eu sou pela vida. No nosso programa tem a natureza, qualidade de vida, sombra, enfrentar o aquecimento global, qualidade do ar. Então, o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo e mandei. Eu quero mostrar para vocês como é um caso positivo de comunicação, porque é o seguinte, ao invés de eu só postar na rede social, eu mandei para os meus contatos de, eu mandei para os meus contatos de individuais do WhatsApp que eu tenho. Porque toda vez que eu encontro alguém que diz, Maria, eu estou, eu quero, eu estou contigo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu pergunto, quer receber os materiais? Quer receber informação? Quer ficar com o meu telefone? Aí eu dou meu telefone para a pessoa, a pessoa me dá o telefone dela, eu já registro o nome dela e eu juro para vocês, as pessoas não incomodam a gente. As pessoas são ótimas, elas ajudam a passar adiante. Porque aquilo que eu posto na internet é visto por X pessoas. Aquilo que eu mando para uma pessoa, ela repercute na rede dela muito mais, porque ela se sentiu individualmente valorizada. Ela manda para a família dela, para pessoas que eu não alcanço. Então, essa rede mais pessoal que eu fui criando ao longo desse tempo, e que dá para começar a qualquer momento com a pessoa que você encontra na rua, no bar. Eu já encontrei gente no hospital quando eu estava fazendo uma consulta, me deu o telefone e eu dei também. Já encontrei, encontro gente no supermercado. Bom, o fato é que eu gravei esse vídeo e mandei nessa minha rede, tá? Nessa minha redezinha. Então, a Dalva, que é uma pessoa que eu conheci no supermercado, aí eu anoto do lado. Dalva, conheci no supermercado, Zafari. Aí eu já sei quem é aquela pessoa. Sempre tem que ter uma coisa assim que é uma ajuda à memória. Daí, eu mandei para a Dalva, mandei para muita gente, para a Dalva também. Aí a Dalva me devolveu, hoje, ela me mandou assim, tem meu telefone aí, Marcelo? A Dalva mandou assim para mim, Maria, eu concordo com esse teu vídeo sobre o problema da luz e estou muito triste. Quero te contar que eu estou muito triste porque, acho que eu deixei lá no auditório, quero te contar que eu estou muito triste porque eu estou passando agora na avenida Wenceslau Escobar e as árvores estão assim e me mandou as fotografias. Como eu tinha falado das árvores, eu tinha falado, ela se deu o trabalho de fotografar e me mandar, me enviar. Ou seja, ela está tendo uma atitude de cidadania. Ela não é uma ativista política, ela não é filiada, ela não é, ela não vai ser candidata a vereadora, ela é uma cidadã que nós ativamos ao enviar um vídeo pessoal, não por rede, simplesmente, que ela achou que falou com o que ela está sentindo, com a vida real. Daí, gente, eu poder dizer para vocês que a primeira, para mim, viu, Vika, para mim, gurias e gurias, o primeiro aspecto da comunicação é o contato. É o olho no olho e eu anotar o contato e transformar a minha comunicação pessoal na comunicação que eu faço, que eu continuo, no contato que eu continuo pela rede social. em pessoa que nos acompanha, em pessoa que vivencia com a gente. Isso é vida. A comunicação não pode ser algo que eu diga e a pessoa receba. Não. Eu tenho que pensar no que importa para a pessoa, me conectar com o que importa para a pessoa, ser verdadeira no que eu estou falando, não preciso falar de um jeito ensaiado. Sejam vocês mesmos e falem como vocês são. sobretudo com as mulheres. Porque eu falei para vocês que eu acho que tem particularidade na condição feminina. Eu acho que tem essa coisa da troca, da gente querer conviver. E eu acho que mulher, e eu sou assim, e eu não sei se as meninas que estão aqui também são, mas a gente, como essa aula é sobretudo sobre campanha e mulheres na política, eu quero dizer que as mulheres procuram as contradições. As mulheres, às vezes, podem ser desconfiadas. Está dizendo a verdade ou não está? Hum... Está muito ensaiado ou não está? É natural ou não é? Eu acho que a gente, com a conversa com as mulheres, uma das características que eu procuraria é sermos nós mesmos. Romper barreiras sendo nós mesmos. Porque nós nunca vamos ser os políticos pasteurizados da política. Nós nunca vamos ser aquelas pessoas que só fazem o discurso sem errar uma vírgula, um S, um plural, um não sei o quê, ou mesmo que a gente fale tudo com correção, a gente, às vezes, tem uma voz maior, uma voz que, para se impor, põe mais alta, um timbre de voz diferente. É ou não é verdade? Vocês não imaginam quantas vezes na Câmara dos Deputados eu ouvi horrores, não só sobre mim, mas sobre as minhas colegas deputadas. Eu me lembro de uma vez que Moema Santiago, que já é pela terceira vez nossa prefeita, superprefeita, em Lauro de Preitas, estava usando a palavra e um deputado a interrompeu e ela estava no microfone e ele a interrompeu para dizer olhar para ela e olhou para o plenário e disse assim, tira essa mulher porque eu não aguento mais essa voz. Essas violências, a gente, é uma violência, é um juízo que ele está fazendo da voz dela, que ao longo de toda a vida de Moema, provavelmente como da minha e de todas nós, teve que se fazer mais alta para ser ouvida e que criou um estilo em determinados momentos de enfrentamento para não parecer fraca. Porque mulher não pode chorar em público. É isso que nos dizem ou não? Senão, é frágil. Eu caí na bobagem, teve uma vez que eu chorei. E eu vou contar para vocês quando. Eu fui candidata a vice-prefeita de Porto Alegre. O candidato a prefeito era Raul Ponte. Eu tenho a maior admiração pelo Raul Ponte. Eu era deputada federal e candidata a vice do Raul Ponte. E perdemos. E eu olhei para o Raul e eu fiquei extremamente triste, não por mim, mas pelo Raul, que, sinceramente, foi um maravilhoso prefeito da cidade de Porto Alegre. E aí, eu me deixei abater e me fizeram uma foto. Maria do Rosário, arrasada, foi uma manchete. Não dá, gente. A gente tem emoção. Tem. A gente tem sofrimento. Tem. Mas nunca mais depois decidi. Mesmo nos momentos mais difíceis em que eu ouvi coisas horríveis, eu decidi na minha vida que o meu lugar não era de vítima. Não ser vítima de ninguém. Nós somos aquelas que derrotamos os opressores. e, portanto, nós precisamos olhar nos olhos da outra e encontrar a força para, em determinados momentos que são mais difíceis, seguir adiante, engolindo e passando para o próximo ponto. Quero dizer para vocês, portanto, ao concluir, que não é fácil a nossa vida como mulheres na política. Requer dois aspectos para nós do PT. porque ser do PT é não ser da democracia tradicional, é ser da democracia participativa. Ser do PT é procurar um modo petista de governar e atuar no parlamento que conjugue a luta contra todas as opressões que eu falei para vocês no começo, de classe, étnica, racial e de gênero. Ser do PT é procurar o diálogo com a sociedade, é procurar generosidade e é sobretudo os dois aspectos que eu quero dizer para vocês aqui que me movem na política como parte de uma visão amorosa da política porque o Paulo Freire nos diz que isso é possível e eu quero dizer para vocês que sem amor eu sou como a Frida Kahlo onde não puderes amar não te demores e eu acredito que a política é um lugar que possamos exercer a nossa vivência amorosa de dedicação ao mundo então a primeira coisa para finalizar aqui o primeiro aspecto dessa minha finalização aqui com vocês é qual é o sentido da política o sentido da política é o serviço público é atender a sociedade e verificar nessa sociedade que as pessoas são diversas e que é preciso que elas sejam escutadas sejam respeitadas sejam valorizadas tenham seus direitos assegurados sejam cidadãs em igual condições de direito e acesso a bens serviços sejam plenamente donas de si do seu tempo da sua era e capazes de influenciar a sociedade onde vivem mulheres precisam ocupar esse lugar com igualdade esse é um direito inalienável sem ele não há democracia então o primeiro aspecto perguntem-se sempre qual é o meu objetivo com a política cada um fazendo essa pergunta para si eu diria que o meu é servir a transformação e a cidadania das demais pessoas mostrar que é possível ser plenamente cidadã respeitada o segundo aspecto aí diz respeito a um modo de ser a política exige coragem exige um empoderamento de si no meio no espaço físico num plenário numa tribuna diante de um grupo social de uma plateia ou de uma roda de conversa de um cafezinho em qualquer lugar a política exige de ti que tu ocupes este lugar de liderar e para isso é preciso ter coragem e saber que esse lugar te pertence mesmo quando te dizem que não quando disseram a Moema que a voz dela não era a voz do parlamento ela prontamente responde que aquela voz é a voz das mulheres brasileiras e depois daquilo ela não apenas foi uma brilhante parlamentar mas ela foi uma brilhante prefeita já agora pela segunda vez reeleita em uma nova etapa de mandatos em uma das cidades mais importantes do Brasil governadas pelo PT e do próprio país quando disseram que o meu lugar não era a política eu olhei para o lado para as mulheres que estavam e cheguei à seguinte conclusão se o meu lugar não fosse a política não seria mas talvez a política não poderia ser o lugar para outras pessoas também serem livres e poderem afirmar-se porque o que estava em juízo não era o meu corpo o meu jeito de ser o que estava em juízo era o meu direito e não só meu era o de todas as mulheres de serem livres de terem seus direitos e de serem reconhecidas pela sua palavra competência capacidade e cidadania e aí eu entendi que essas duas coisas se conjugam o motivo pelo qual nós entramos na política que é generoso porque nós queremos servir a causa que carregamos e transformar essa sociedade capitalista e enfrentar essa opressão patriarcal se conjuga com termos coragem porque eles querem nos derrotar para derrotar o que simbolizamos como partido como mulheres como lutadoras como oriundas lá uma Benedita da Silva que foi empregada doméstica uma Maria do Rosário que foi professora uma Margarida Maria Alves que foi agricultora cada uma de nós que eles querem derrotar é para derrotar todas então nós decidimos ter coragem que não irão nos derrotar e que neste ano de 2024 nós vamos eleger prefeitas vamos eleger vereadoras vamos nos comunicar com as mulheres porque assim como elas fizeram com o Lula e foram elas e nós mulheres que enfrentando o fascismo conseguimos garantir a vitória do Lula neste ano somos nós mulheres que vamos garantir a vitória de todas nós de todos nós os programas democráticos abrindo caminho para que o Lula seja reeleito em 2026 essa é um pouco da vivência que eu queria compartilhar com vocês falar de amor falar de coragem falar de serviço falar de luta falar de democracia não só em parlamento e governo mas em sociedade civil em movimento falar da classe trabalhadora e de que nós somos capazes de enfrentar todos os obstáculos que a desigualdade de gênero de raça e de e de classe impôs construindo fatores que estimulem a participação e como o Casa 13 faz como este curso faz como o Nova Primavera faz principalmente utilizando todos os instrumentos que o nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras coloca à disposição neste momento boa eleição para todas e todos e é uma alegria imensa ver o PT ter seus cursos sua formação permanente sua fundação para o seu Abramo seu Instituto Lula e tudo que isso representa desde a primeira bandeira do PT que foi costurada pela Marisa Letícia até o momento que nós estamos festejando os 44 anos forte abraço com o